Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam Cultura na Praça 6 Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet Patrocínio, Instituto Cultural Vale Apoio, Tatajuba, Centro Cultural Realização Vivas, Cultura e Esporte Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução Do alto, acompanhamos um SUV seguindo por uma estrada de terra A estrada é ladeada por uma fina camada de grama O ambiente é embaçado, evocando sensação de clima muito quente e seco O carro é capturado vindo em nossa direção Levantando muita poeira branca atrás O SUV para, acelera e fica estagnado novamente A motorista Luana, uma mulher branca de cabelos ondulados e raspados nas laterais Deixa o veículo Vestindo top azul, short preto, meias azuis combinando com top e tênis preto Ela usa pochete vermelha na cintura Luana observa incrédula ao arredor Ela abre o capô do veículo Se afasta Leva as mãos à cabeça, aparentando nervosismo O vento forte balança seus cabelos e mostra os alargadores em suas orelhas Luana pega o celular e o leva até a orelha Furiosa, ela lança o celular ao chão Close mostra peças de veículos desmontadas Um mecânico é visto mexendo no carro suspenso Luana se aproxima conversando ao celular E aí Gilberto, tudo bem? Pois é, comigo não tá nada bem Eu fiquei parada no meio da estrada, o carro estragou Sinceramente eu não sei que horas que eu vou conseguir chegar aí Consegui um mecânico aqui, mas tá difícil Vou te falar, calor pra caramba, cheio de bicho Enfim, eu dou notícias quando puder Luana, consegui achar o defeito do seu carro Graças a Deus uma notícia boa E aí, quanto tempo? Como é a bomba d'água, serão necessárias dois dias Dois dias? Dois dias? Você tá falando sério? Meu filho, eu preciso chegar em Imperatriz ainda hoje Dá seu jeito, arruma meu carro, o que que é? Por favor Se seu carro fosse um ninho, eu acharia a peça até na farmácia Ô filho, faz uma gambiarra, sei lá, resolve O que eu vou fazer aqui nessa cidade? Sei lá, dá uma volta aí, vai curtir o São João São João? O que eu vou fazer no São João, meu filho? O auxiliar de mecânico ri, concentrado na prancheta e lápis entre as mãos Luana caminha pelas ruas da cidade, passando por um muro pintado com um tucano de enorme bico verde sobre o fundo amarelo À medida que caminha, novas artes muralistas coloridas surgem Aves, onça-pintada, tartaruga, indígenas Luana aprecia as obras Iara, uma jovem mulher de cabelo longo e cacheado, conversa com Maria enquanto aguarda o seu açaí Graças a Deus que os meninos conseguiram tirar Maria, essa farinha aqui é boa É da boa, é da que quebra-dente, né? Eu gosto de ter essa Luana se aproxima Por favor Aqui, ó Obrigada, Maria Eita, Maria, tá ficando bom já, é mesmo? Eu gosto dessa Vou botar o açúcar primeiro Tá quinhentos esse, né? Sim, eu ia... Tá bem pouquinho, que é para não ficar abusado Maria serve açaí da garrafa para a jovem Aí, se você quiser servir, já põe o açúcar para a roça Luana coloca açúcar no pote com açaí Cuidado, moça, é a farinha, vai colocar a farinha no açaí, tá doido? Eu não comi, não, com farinha Ué, você tá doida? É salgado com o açaí? O que é que é esquisito? Mulher, se a gente comer peixe, imagine a farinha Peixe com açaí? Não, tu vai colocar Paçoca, vai colocar Paçoca Leitinho, né? Oh, meu Deus Cadê Maria? A colher para ela experimentar Isso aqui Colher? Farope de... Guarana? Não dá Eu não tenho Doce Essas coisas que eu vou colocar É açúcar Né? E a farinha Experimenta a mulher Acho que eu vou ficar no açúcar, né? Não, farinha, obrigada De onde você é mesmo? Eu sou de Minas Ah não, mulher Mulher quer xarope Mulher de Minas É por isso Hoje tu vai experimentar a farinha de pulbo Menina, então Meu carro estragou Tava indo pra Imperatriz E aí estragou No meio da estrada Andei léguas e léguas Aí achei o mecânico ótimo Aí falou que o problema é na caixa d'água Meu Deus Um negócio assim É Aí vou ter que ficar dois dias aqui, você acredita? Dois dias? É E aqui? Eu tinha que estar hoje Imperatriz, menina? Ah não, mulher Mas dois dias Nossa, se tu vai passar dois dias Então bora curtir Essa semana Começou a arraiar aqui O arraiar é São João Não sei se tu conhece pra... São João é um menino Não fala menos igual de São João E agora tá rolando a festa E é no meu bairro Não, mulher Tu já vai comigo É Como é que você chama, mãe? Não me fala seu nome Iara Iara Prazer, Luana Prazer, Luana Vista aérea mostra um rio sinuoso de águas azuis Ladeado pela Mata Verde Uma pequena construção de madeira na margem se destaca Luana, de maiô e short preto, descalça, se banha no rio Ela gira braços, pula alegremente na água No quarto escurecido, Luana está deitada, preparando-se para enviar uma mensagem no celular Egiberto, beleza? Menino, então O carro estragou Tá precisando de uma peça que tá em outra cidade Eu vou ter que ficar aqui mais uns dois dias Vai tocando trabalho aí E aí eu vou te dando notícias Logo mais eu chego, tá bom? Beijo É dia Bandeiras coloridas enfeitam o céu da rua Luana e Iara caminham juntas Iara está vestindo o vestido preto, decorado com florzinhas brancas e laço de fita vermelho no cabelo Luana veste um conjunto de blusa e short vermelhos Essa é minha rua Mentira Eu te falei que a minha rua Bora aqui do lado Ótimo Aqui foi feita E essa lindura toda aqui? Foram uma base dos 15 jovens Eu montei uma equipe maravilhosa A gente fez isso aqui em 3 dias Você também? Eu participei 3 noites sem dormir Mentira Foi muito top É o corredor da alegria Vai, ó Ih Vai, ó 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 É noite de São João Na cidade decorada uma alegre festa acontece Com grupos dançando Um casal se destaca usando roupa branca com muito brilho Enquanto ao fundo dançarinos com trajes coloridos Luana aprecia o momento Iara e a jovem passeiam no parque da cidade observando a roda gigante Ao fundo vemos outras atrações como barco pirata, patinho e twist No barco pirata, Luana e Iara se aventuram Luana grita segurando forte a barra de segurança do brinquedo A jovem se solta levantando os braços Só penso em você Benzinho, meu bem Memória tem cheiro Memória tem cor Lá no solteiro As jovens se abraçam Na roda gigante, no alto, vemos Luana com uma expressão alegre e serena E aí, Gilberto Tô te gravando essa mensagem de cima de uma roda gigante aqui em São Pedro Imagina, logo eu que morro de medo de altura Deixa eu te contar Nem foi tão ruim assim o carro ter quebrado, sabe? Eu acho que eu não precisava ter tido tanta pressa Vi pinturas lindas por aqui Descobri um jeito muito louco de comer açaí Conheci uma moça super hospitaleira Eu me senti em casa Como se o mundo fosse a minha casa E que mesmo o destino interrompendo o meu ponto final Ainda assim, eu me sinto de alma livre pra viver coisas novas Eu já não tenho mais tanta pressa Ela se despede do parque Tela preta É dia Luana caminha de volta à oficina mecânica Luana entra no veículo e se despede do mecânico Ô, querido Valeu demais Desculpa aí qualquer coisa Que isso acontece, eu estresse no momento Valeu A gente se vê São João teve bom, hein? Boa viagem No banco do carro, ela pega um papel Na folha branca está desenhado o rosto de Luana Ela sorri e acena com a cabeça para o jovem assistente da oficina O jovem acena com as mãos se despedindo de Luana Na estrada, Luana dirige ao som da música Água Branca Em ritmo envolvente, ela canta e balança ombros e cabeça Música 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 Do alto, acompanhamos Luana deixando a cidade Desta vez, dirigindo pelo asfalto Música Música Surge letreiro branco Água Branca Música Tela Preta Um filme de Crislane Gabriel Nascimento Pereira E Arli Lima Ribeiro Laine Leal Romulo Gomes Juan Felipe Victor Jackson Música Música Elenco Ama Luisa Cossi Crislane Mateus Autocenter Iara Ellen Créditos selecionados Equipe Coordenador Gilberto Scarpa Coordenador e Professor Cris Asi Assistente do Professor Fernanda de Sena Produtora Executiva Mariana Freitas Produtora de Campo Márcia Bueno Assistente de Produção Ana Luisa Cossi e Valéria Boaventura Making Of Ivan Abreu e Fernanda de Sena Color Grading Luís Almeida Trilha Sonora e Mixagem Alexandre Martins Sonorização Pedro Martins Facilitadora Local Iara Ellen Curta-metragem produzido durante a Oficina de Cinema Cultura na Praça em São Pedro da Água Branca Maranhão Música Música Música